Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um quadro do ADEC Music. E hoje nós estamos recebendo um jovem muito abençoado. Ele é membro da Assembleia de Deus Caratinga, no Tempo Central. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com o William Moreira. Oi, William. Olá, Carol. Seja bem-vindo. Obrigado. William, nós sabemos que você tem uma voz maravilhosa. E toda vez que você está louvando, eu fico emocionada, porque realmente eu sinto que é uma adoração. Realmente você entra em espírito e há uma conexão. E eu quero saber um pouquinho de quando você começou a descobrir esse dom, esse talento que o Senhor te deu. Se você já veio de um berço evangélico, eu sei também que é de família. Sim. Conta um pouquinho. Então, lá em casa nós tivemos desde pequenos esse treinamento, vamos dizer assim, do meu pai. Ele herdou esse dom natural da família dele. E daí ele começou desde pequenos a passar esse dom para nós. E era muito natural lá em casa, nós três, né, estar cantando, nossos pais. E os meus irmãos começaram a cantar primeiro do que eu, assim, atendendo agendas e tudo mais. Interrompendo um pouquinho, o seu mais novo. Sim, o seu mais novo. William, gente, para quem não sabe, ele é irmão do Wellington e do Anderson, pode continuar. Então, eu tive uma fase que eu passei a acompanhar meus pais, né, meus pais pastoreiam igrejas do campo de Caratinga. E, quando meu pai mudou aqui para Santa Bárbara do Leste, eu dei um stop, assim, na minha vida profissional, né, estava correndo atrás de estudar, de trabalhar. E foi onde Deus me chamou, assim, para o secreto. Eu pude viver um tempo maravilhoso com Deus, onde Deus começou a trabalhar tanto em mim, né, esse sonho que eu tinha de cantar, né. Mas, Deus começou a tratar isso porque era um orgulho da minha parte também, sabe. Era, William. Era. E Deus começou a me mostrar, na verdade, o meu valor para ele, sabe, onde ele queria me usar, né. Que era na minha igreja local, né, ajudando meus pais. Isso sempre me motivou muito, né, a servir. Eu não sou, né, um cantor gospel, não, eu sou um servo. Eu gosto de estar nas igrejas, servindo em todo o tempo, sempre fiz isso com meus pais. E eu costumo dizer, assim, quando eu me descobri em Deus, sabe, meu valor em Deus, quem eu era em Deus, eu queria ficar naquele lugar ali, no secreto, sabe. Só ali, escuro de hino, né. Eu queria ficar só ali e eu passei a ver a diferença entre cantar e adorar. E adorar. E louvar, né. E louvar. Então, eu entrava para o meu quarto, eu conseguia, sabe, expressar o que eu estava sentindo em forma de canção. E enquanto eu orava, sempre Deus traz um hino na minha mente. Eu pegava o violão, começava a cantar, pegava o playback lá na sala. Daqui a pouco eu ia para a igreja também, cantava lá. E isso foi virando uma rotina, né. Foi virando parte da minha vida, da minha realidade de vida. E seus irmãos já louvavam, já cantavam? Sempre, sempre. E sempre em dupla, os dois? Sempre em dupla. Eles se destacaram primeiro, né, porque desde pequeno, os dois faziam divisão de voz muito afinados. E eles sempre tiveram esse destaque maior, né. Eu não tinha uma dupla para mim, né. Então, eu fiquei por último. Mas, lá em casa, nós tivemos esse berço mesmo, onde nós fomos muito bem treinados para o ministério, né. Nós tivemos exemplos, referências, né, que são os nossos pais. Vocês trabalharam esse talento, esse dom natural. Sim. Foram instruídos. Sim, fomos desenvolvidos nisso, né. A honrar, a cantar canções que exaltam o nome do Senhor. A evangelizar através da música. Então, nós tivemos, herdamos isso, né, o dom natural. Mas, hoje, nós servimos com o dom natural, né. E Deus, né, diante de Deus, esse dom natural passa a servir como uma ferramenta para o reino de Deus, né. Hoje, eu não sou um cantor, não me considero um cantor, sou um adorador, né. Em todo o tempo, né. Faz parte da minha rotina de vida. Essa adoração. A adoração, em todo o tempo. Eu posso cantar isso também, né. Independentemente da situação, eu vou louvar, eu vou adorar. Foi para isso que eu nasci. Você falou uma coisa muito interessante, né. Eu estou aqui para servir, né. Nós estamos a serviço do reino, né. E eu acho, porque nós somos mordomos. Isso. E eu acho muito legal, quando a gente consegue enxergar isso, que nós estamos a serviço do Pai. E, para mim, assim, é um privilégio estar a serviço, porque Deus nos usa. Sim. E servir a Ele, né, é como nosso Senhor também, né. Porque Ele só é Senhor de quem... Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Sim. E é muito bom, quando a gente pode ouvir, como você falou, né. No começo, Ele teve que tratar o meu orgulho. Tratar o meu orgulho. E a gente sempre, né, tem que pedir, Senhor, né. Não deixe o meu coração engrandecer, porque eu tenho que diminuir para o Senhor aparecer. Sim. E a gente percebe claramente, né, a luz de Cristo, assim. Eu não estou falando isso porque você está aqui, não, sabe. Quando eu te vejo, né. A gente tem uma convivência de toda semana. A gente te vejo no púlpito e vejo que realmente você exala o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. E eu oro para o Senhor quando eu vejo jovens, assim, sabe, peço para os meus, né, que estão crescendo. Eu falo assim, Senhor, abençoo, porque eu quero que os meus sejam parecidos. E, William, antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos, vamos para a gente, adora para a gente, com uma canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mas ninguém, adeus. Seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mas ninguém, adeus. Seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Ajo que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Esse louvor é maravilhoso, né? Agora é Deus. Em qualquer tempo da nossa vida, ele é Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente que crê na palavra, né? Não pode passar por nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação. E pelo contrário, né? Ele é Deus em qualquer tempo e as dificuldades vêm. Para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente aprender. E quem não passou, né? Eu sei que você também tem um testemunho de vida muito bacana. Mas nós não vamos falar aqui, pessoal. Nós vamos gravar lá na minha história. Que o William vai vir, vai contar. Eu sei que é bem impactante, não é, William? Sim, sim. Você dá uma breve, bem breve. Assim, o que aconteceu, né? Eu vivi, né, um processo de um milagre, onde eu caí de uma altura de quase seis metros. Minha mãe, meus pais me encontraram mortos, sem sinal de vida. E por meio da oração de fé, da perseverança dos meus pais, eu pude viver ali a ressurreição. E é longo, né, o testemunho. São tantos milagres em torno disso. Mas o que eu posso dizer é que Deus é Deus de milagres, né? Deus realiza o impossível. Basta ter fé, basta ser perseverante em oração. E nós vamos saber essa história completinha, né? Depois eles vão ficar ligados, nós vamos saber tudinho. E, ali, para encerrar, né, o Adec Music agora. Você louva mais um para a gente? Eu sei que os teus olhos E que os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Eu posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos permanecem Eu sei Eu sei que os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Eu posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã Eu creio Eu creio Eu sei que os teus olhos Eu sei que os teus olhos Eu sei que os teus olhos Eu sei quem luta por mim Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Não Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Uma verdadeira história de fé Renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Eu tenho um Deus Que não vai deixar Esta luta me matar Esta luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Uma Na A situação, o controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira a minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira a minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio, eu profetizo O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira a minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto da oliveira a minta Todavia eu me alegrarei 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 Nada pode calar a nossa adoração Em todo o tempo nós profetizamos Que a alegria do Senhor virá novamente Em todo o tempo nós cantamos profetizando Que a alegria do Senhor virá ao amanhecer Quem sabe você está passando por um anoitecer muito longo na sua vida Eu quero profetizar hoje na sua vida, na sua casa Que o amanhecer de Deus Que a alegria do Senhor irá raiar aí na sua casa, no seu lar Na situação que você está enfrentando Eu quero profetizar isso nessa tarde, nesse dia Que você está assistindo esse programa Receba da alegria do Senhor Receba da paz do Senhor aí na sua casa Aleluia Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Nada pode calar um adorador Não existem prisões Que contenham a voz Que contenham a voz Que contenham a voz Que quem te adora Oh Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador E não existem prisões Que contenham a voz De quem te adorar Senhor Você pode declarar isso com o seu coração Se eu vencer Senhor E nada pode calar um adorador Adorar é o que sou Adorar é o que sou E nada pode calar um adorador E não existem prisões Que contenham a voz A voz de quem te adorar Senhor Então Minha alma Canta Canta-te 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 A paz do Senhor Jesus, espero que você, sua casa, estejam bem. Eu quero deixar para seu coração uma palavra do Senhor, registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 3 a seguir, que diz o seguinte, E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na sua lei, ou na lei, nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-o, se escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando-o a inclinar, se escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É um texto muito conhecido, letra de muitas músicas cristãs. E, desse texto, nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida. Mas, para entendermos melhor, vamos entrar no cenário. Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, pela manhã, depois de uma noite de oração. E, os religiosos, fazendo uso da lei, trazem uma mulher pega no ato de adulterio. Não quero nem entrar na questão que ela não estava adulterando sozinha, mas vamos falar aqui do que aconteceu com essa mulher. E, trouxeram ela, como nós lemos no texto, trouxeram ela e, envergonhando-a, lançaram ela aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, a lei de Moisés, o próprio Moisés, escreveu dizendo que quem for pego nessa situação tem que ser apedrejado. O que o Senhor manda a gente fazer? O Senhor Jesus veio para nos dar salvação eterna. E Ele, para ser um sacrifício perfeito, como Adão, Adão foi feito perfeito, sem pecados. Até que cometeu pecado e, por ele, entrou a morte no mundo, pelo pecado de Adão. Mas, quando Adão foi criado, Ele foi criado de forma perfeita, sem erros. Então, Jesus também, Ele veio criado da mesma essência. Jesus é o segundo Adão. Por isso que a irmã Maria, quando foi dar a luz a Jesus, ou quando foi gerar Jesus, não teve a ajuda, não houve a semente humana, não foi José o pai de Jesus, né? Foi o Espírito Santo quem envolveu o ventre de Maria e Maria concebeu, gerou e deu a luz a Jesus, sem semente humana, ou seja, sem uma semente pecaminosa. Então, Jesus vem crescendo e aqui já está exercendo o seu ministério, sem nunca jamais ter cometido pecado. A prova de que Jesus não cometeu pecado, é que lá no Calvário, se Jesus tivesse cometido pecado, quando Ele estava sendo crucificado, Ele diria, Ele gritaria, né? Pai, me socorre, a morte quer me pegar, a morte vai me levar, mas Jesus em nenhum momento teve medo da morte. Não foi a morte quem pegou Jesus, Ele entregou, Ele é a própria vida, Ele entregou o seu Espírito ao Pai. Não foi isso que Ele bradou? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, ou seja, a morte não teve o sabor sobre a vida de Jesus. Por que ela não teve o sabor? Porque o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só deveria morrer quem pecasse, ou quem estivesse subjugado ao pecado. Jesus jamais pecou, por isso Ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus, imaculado, que pode, que tirou e ainda tira o pecado do mundo. E nesse cenário, Jesus poderia ter tropeçado e pecado. Em que sentido? Se Ele diz assim, é, a lei realmente manda apedrejar, faça então. Ele cumpriria a lei, a lei de Moisés. Mas quem dominava aqui, nesse momento, humanamente falando, era Roma. Então Ele pecaria contra a lei romana e seria preso. Então, se Ele fala não apedreje, Ele não infringiria a lei romana, mas Ele descumpriria a lei de Moisés, pecaria contra a lei de Moisés. Então Jesus, inteligente, o mestre da sabedoria, diz o seguinte, olha, quem dentre vocês não tem nenhum pecado? Que seja o primeiro a apedrejar, a mandar a pedra. Lembrem, vamos entender aqui. A primeira pedra, ela tem o poder de juízo nas mãos. A primeira pedra, ela tem autoridade. Depois da primeira pedra lançada, vão vir outras. Então a primeira pedra lançada, ela tem uma autoridade muito grande. Quem lançaria ali, deveria ser o mais santo ou menos pecador. Mas a consciência deles, deu um nó neles. Deu um nó. E aí, eles, a partir dos mais velhos, com mais consciência, foram lançando as pedras ao chão e indo embora. Então, Jesus deu autoridade a eles, deu a eles a liberdade, melhor dizendo, se vocês não têm pecado, podem operar o juízo. Aí quando Ele desce, Ele vai, se inclina à terra, e eles começam a ir embora, aí Ele levanta-se de novo e não vê o cenário. Vê o cenário vazio, apenas a mulher humilhada. Mulher, onde estão os teus acusadores? Aonde eles estão? Se eu for embora. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Aí Jesus, agora, vai falar com aquela mulher de forma muito íntima. Fala, mulher, escute. Jesus, eles tinham pecado. Poderiam, eles não poderiam te condenar. Agora eu não tenho. Eu posso te condenar agora. Jesus, Ele é a pedra principal de esquina. Ele é a primeira pedra. A pedra angular. A pedra que a igreja está sobre ela. E essa pedra não tem pecado. Ela é perfeita. Jesus é a pedra principal de esquina. O que Jesus está dizendo a ela? Eu, mulher, eu tenho autoridade de vida. Posso tirar ela de você ou posso dar ela com abundância. Tem uma coisa, mulher. Como eles fizeram, eu também não vou te condenar. Agora tem uma outra coisa. Vá embora e tenha uma nova vida. Não peques mais. Aplicando a minha e a sua vida aqui nessa oportunidade. A decisão não é de Jesus quanto a viver uma nova vida. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E Ele não quer nos envergonhar nesse mundo que nós vivemos. O pecado é um acidente. O pecado tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Agora, a decisão de viver uma nova vida é nossa. Jesus, Ele é o perdão. Ele tem perdão. Ele é o amor. Ele tem amor. Ele é a própria expressão de amor. Tanto que Ele nunca disse, eu te amo para alguém. Ele se expressa em amor. Agora, para tomar, para receber esse amor, precisa se entregar e aceitar esse amor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não vai perecer nunca mais. Então, a questão não é mais o pecado. A questão é crer. É aceitar o perdão. E aí, aceitando o perdão, aceitando Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será liberto da escravidão, do pecado. Terá um novo Senhor. E o seu Senhor nunca mais lançará nada em sua face. Deus te abençoe. Que eu e você, nós sejamos como essa mulher. Não no ato de adultério. Mas essa mulher que foi perdoada e recebeu, aceitou um novo tempo em sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus de poder e glória. Um Deus que tem em si mesmo, em si próprio, toda glória, poder e majestade. Mas mesmo sendo esse Deus excelso, o Senhor, segundo o salmista, atenta para os pequeninos. Nós estamos aqui nesta oportunidade como pequeninos, falhos, limitados e pecadores. Nós entendemos que nós não somos capazes de nós mesmos nos justificarmos. Por isso, nós pedimos que toda a virtude revelada pelo sangue de Jesus para perdoar, para livrar, para limpar, seja derramada sobre essa vida que está nos ouvindo nesta oportunidade. Que haja perdão, que haja misericórdia, que haja um novo começo, que haja, Senhor, um novo horizonte, que haja um novo sentimento, um sentimento de alegria, um sentimento de perdão, um sentimento de esperança de vida eterna. Pai, no nome de Jesus, entra nessa família e faz tudo novo, porque nós entendemos que aqueles que aceitam o Senhor, tudo é feito diferente, tudo vai mudar. Então faça isso nesta família para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém.